Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos, é com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de aprendizado. Eu sou a professora Mirti, nós já tivemos o nosso primeiro momento, onde a gente falou um pouquinho aí sobre a importância da água, de se preservar, de consumir a água de forma que a gente não comprometa a escassez futura. E aí a gente vai dar sequência a essa temática, porém falando sobre a água e a produção de energia. E vocês vão entender que quando a gente economiza energia, a gente também vai estar cuidando da água também, certo? É importante a gente falar, voltar aqui, relembrar que a gente está falando sobre um projeto de construção do projeto de vida, da construção do projeto de vida, onde a gente tem aí como tema educação para a vida, a gente está abordando algumas temáticas a fim de que vocês passem a pensar, a refletir sobre isso e posso ajudar aí a vocês a tentarem, né? Ali, entender para onde é que vocês querem ir, quem vocês querem ser, né? E para isso vocês precisam se autoconhecer, né? O autoconhecimento é muito importante. A gente começou esse projeto falando sobre a questão do autoconhecimento, né? A questão da identidade, de você se reconhecer, saber quem você é, para que a partir disso vocês saibam construir aí uma trajetória para onde vocês querem ir, né? Quem vocês querem ser. E, para tanto, é importante que vocês estudem algumas temáticas para que vocês absorvam isso, levem isso para a sua vida e se vejam como ser responsável também dentro de algumas ações, né? Tanto sociais quanto também de cunho ambiental. Por isso que a gente está falando sobre a questão da sustentabilidade, nós estamos falando sobre a importância da água, certo? E eu espero contribuir com vocês para que esse despertar aconteça para a elaboração aí do projeto de vida de vocês. E a gente vai falar sobre a água e a produção de energia elétrica. Os rios são as principais fontes de obtenção de água para o abastecimento das sociedades e também para os animais. E é dele que nós retiramos a água que a gente precisa para beber, para lavar, para irrigar, para cozinhar, para fazer higiene pessoal, dentre várias outras aplicações da água que são muito importantes. E a produção da energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas é outra importante contribuição dos rios também. Então vamos falar sobre energia. Energia? O que é energia? O termo energia deriva da palavra ergos, que em grego significa trabalho. Trabalho. Energia, trabalho. Energia pode ser definida como a capacidade de se produzir trabalho ou se realizar uma ação, certo? Então essa capacidade de se produzir esse trabalho vem a partir da energia, por exemplo. Para que a gente possa andar, brincar, pular, falar, a gente precisa estar bem, a gente precisa de energia para isso. E a nossa energia vem de onde? A nossa energia vem a partir da nossa respiração, vem a partir da nossa alimentação, certo? Então a gente tem uma ponte de energia, que é a nossa alimentação. Então para que um trabalho aconteça, necessita-se de uma energia. Essa capacidade de se produzir o trabalho é a própria energia. A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. É a principal fonte de luz, calor, força utilizada e para movimentar motores, para fazer funcionar equipamentos elétricos e eletrônicos, como é o caso do computador, como é o caso da geladeira, da televisão, das instalações hospitalares, né? Para a gente ligar um secador, para a gente ligar um notebook, carregar um celular, a gente utiliza a energia elétrica. E para a geração da energia elétrica é necessário que um determinado corpo realize um trabalho sobre o outro corpo, certo? O que vai fazer com que a energia gasta nessa ação pode ser transformada em eletricidade. E aí a gente vem lembrando de algumas fontes de energia, principalmente as fontes de energia renováveis, que é o caso da energia eólica, que é produzida a partir da força dos ventos, né? As energias hidrelétricas que vêm a partir da água, da força da água, né? Nós temos a energia solar, que é a partir do sol, né? A gente utiliza também alguns biocombustíveis que é utilizado, aí neste caso, alguns produtos da natureza, como é o caso de casca de laranja, né? Dentre vários outros tipos aí de materiais. São chamados biocombustíveis. Precisamos, então, de fontes de energia como? Quedas d'água. As quedas d'água são utilizadas para a obtenção de energia a partir da hidrelétrica. A queima de combustíveis para gerar o vapor, seriam quem? Seriam as termelétricas. A luz do sol, a gente precisa, como fonte de energia para a produção da energia solar. A força dos ventos, né? A gente precisa para a produção da energia eólica. As partículas e átomos que são utilizados aí para a energia nuclear. Então, a gente precisa de fontes, né? Para que sejam produzidas aí a energia. E no Brasil, devido à grande quantidade de rios que a gente viu lá no vídeo, na outra aula, né? Falando sobre aí 12% da água doce que a gente tem no mundo, né? Está aí no Brasil. O Brasil, então, tem uma grande quantidade de água doce porque tem uma grande quantidade de rios com grandes desníveis, né? Que, por conta desses desníveis, é utilizado aí como principal fonte de energia elétrica a partir da força das águas, né? Que são as hidrelétricas. A energia gerada aí, né? A eletricidade gerada pelo recurso hidráulico chega a mais de 75% da energia utilizada no Brasil. E aí, a gente vem fazendo uma relação sobre a questão do consumo mensal, da energia e da água. Quando a gente utiliza a energia, né? De forma consciente em casa, a gente também está contribuindo também para a água, certo? Em relação às nossas águas, uma vez que as águas são utilizadas para a produção de energia, né? A força da água. Não é a água em si que gera a eletricidade, mas a força da água vai gerar a eletricidade. Então, a gente precisa também utilizar de forma consciente a energia e também utilizar de forma consciente a água. E, para isso, a gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre as usinas hidrelétricas, né? Uma vez que mais de 70% da energia utilizada no nosso país vem aí, provém das usinas hidrelétricas. Vamos entender um pouquinho como é que funcionam aí essas usinas hidrelétricas. E aí, pessoal, tudo bem? Provavelmente, você já ouviu falar bastante de uma usina hidrelétrica. Mas você sabe como ocorreu o desenvolvimento para chegar até as usinas que nós temos hoje em dia? O que é importante saber é que a ideia de utilizar a força da água para realizar atividades úteis aos seres humanos já é bastante antiga. Por exemplo, a roda da água horizontal foi utilizada desde o século I a.C. por muitos gregos e romanos. Ela era usada para gerar maquinários, operando com os mesmos princípios das turbinas modernas. e os moinhos de água já eram utilizados por europeus e chineses com a finalidade de moer grãos. E, a partir do século XVIII, as tecnologias como motores, dínamos, lâmpadas e turbinas hidráulicas tornaram possível a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Mas as usinas hidrelétricas e as centrais hidrelétricas só surgiram aproximadamente no final do século XIX. Mas, claro, essas usinas eram de pequeno porte que forneciam energia para as fazendas e pequenas propriedades. E nós podemos dizer que a primeira usina hidrelétrica no mundo foi aberta no Rio Fox, em Apleton, Wisconsin, em 1882. Basicamente, um proprietário de moinhos de papel ligou uma turbina de água a um gerador de energia. E aí, ele produziu cerca de 12,5 kilowatts de eletricidade. E isso alimentou os dois moinhos de papel e a casa do proprietário. De lá para cá, graças à alta tecnologia, diversas usinas foram criadas. E se você pensar no Brasil, a primeira usina hidrelétrica foi construída em 1883 no município de Diamantina, no estado de Minas Gerais. E a primeira hidrelétrica do Brasil e da América do Sul para serviços de utilidade pública foi a usina de Marmelos, na cidade de Juiz de Fora, também em Minas Gerais, em 1889. E ela foi construída às margens do Rio Paraibuna. Mas, claro, essas usinas tinham capacidade limitada de produção e distribuição de energia. E a eletricidade não podia ser armazenada e direcionada para vários locais. Ou seja, tinham uma limitação. E, portanto, as cidades maiores precisavam da combinação de várias usinas para suprir a sua necessidade elétrica. E, por volta da década de 80, se desenvolveu a corrente alternada. Ou seja, a eletricidade passou a percorrer distâncias maiores. E aí, as pequenas usinas foram unidas em um único sistema capaz de fornecer energia para mais de uma cidade. Mas, como eu falei, os avanços tecnológicos que existem hoje em dia nas usinas e no sistema de transmissão de energia permitem uma maior produção de megawatts de energia. E, hoje em dia, a transmissão alcança praticamente a extensão de um país inteiro. Ok, mas já que eu dei um breve resumo da história do desenvolvimento das usinas hidrelétricas, será que você sabe como funciona uma usina? Eu vou descer aqui e aí nós vamos entender o funcionamento de uma dessas usinas. Você provavelmente já ouviu falar que a energia elétrica que chega até nós é gerada em usinas hidrelétricas, correto? Mas, na verdade, ela é resultado de um processo de conversão de energia potencial em energia elétrica. Eu vou explicar isso aqui bem. A água que se encontra na barragem armazena energia potencial. Então, aqui nós temos a água e a barragem. Isso aqui é energia potencial. E a energia potencial é a energia que pode ser armazenada em um sistema físico. E o interessante dela é que ela tem a capacidade de ser transformada em energia cinética. Então, depois disso, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética à medida que vai escoando pelos dutos. O que acontece aqui é que essa barragem é aberta e aí a água que tinha uma energia potencial vai ser transformada em energia cinética através dos tubos. Então, aqui, energia cinética, que é a energia de movimento. Isso, através dos tubos. Deixe-me desenhar os tubos aqui. Então, esses são os tubos. E esses tubos são interligados às turbinas que fazem a água girar. Então, deixe-me desenhar aqui mais ou menos as turbinas. E cada turbina é acoplada com um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento das pais da turbina em energia elétrica através da força eletromotriz induzida. Ok, mas esse aqui é o processo de produção da hidrelétrica. E, finalizando este processo de produção, a energia gerada é enviada por meio das chamadas linhas de transmissão, que são ligadas ao Sistema Interligado Nacional, que é responsável por receber e direcionar essa energia para as companhias distribuidoras, que, por sua vez, destinam essa energia ao consumidor final. Então, é mais ou menos assim que funciona uma usina hidrelétrica. Mas você sabia que as usinas hidrelétricas possuem vantagens e desvantagens? Vamos começar a ver as vantagens? A primeira delas é que é uma energia de baixo custo para ser produzida, visto que o seu combustível é a água, e a água tem custo zero, ou seja, um custo operacional baixo, pois as usinas atuais são automatizadas. E, como não há uso de combustíveis fósseis, que são gasolina e diesel ou a gás, os preços da energia elétrica gerada para o consumidor final não sofrem grandes alterações. Isso porque não há influência de aumento de preços desses combustíveis fósseis. E ela também é uma fonte de energia renovável. E, por isso, ela é uma energia limpa, ou seja, não emite poluentes. E, com isso, contribui na luta contra o aquecimento global. E, por ser uma energia renovável, ela também não se esgota, ou seja, é uma energia inesgotável. E uma outra vantagem, dependendo do projeto, ou seja, se for bem planejado, é que a água represada pode ser usada para a irrigação de plantas nas proximidades da usina. Ou seja, é um favorecimento ambiental. E, além disso, proporciona um desenvolvimento local. Ou seja, estabelecimento de vias fluviais, construção de vias de comunicação, atividade de lazer, turismo e etc. E, por fim, uma última vantagem é que, através da represa, é possível regulamentar a vazão do rio. Agora, se nós falarmos das desvantagens... Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, as hidrelétricas causam impactos ambientais e sociais. Isso porque, para a instalação desse tipo de usina e construção de barragens que refreiam o curso dos rios, é necessário o alagamento de grandes áreas. E essa prática acarreta problemas à fauna e à flora local. Então, eu posso colocar aqui que a destruição da vegetação natural é uma desvantagem. Uma outra desvantagem é o assoreamento do leito dos rios. E, quando eu falo em assoreamento, eu estou dizendo o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila, detritos e etc. E uma outra desvantagem é que, às vezes, pode ocorrer o desmoronamento de barreiras. Ou seja, é um perigo para a população local. E, infelizmente, o uso de hidrelétricas também causa a extinção de certas espécies de peixes e torna o ambiente propício à transmissão de doenças, como, por exemplo, a malária. E os impactos sociais também são visíveis, como o deslocamento das populações ribeirinhas e indígenas. Ou seja, algumas populações que vivem na região há muitos anos. Elas são obrigadas a se mudarem por causa do alagamento para a construção dos lagos artificiais. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da hidrelétrica tanto no Brasil quanto no mundo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Então, como é que funciona uma hidrelétrica a partir desse vídeo que a gente viu aí? Primeiro, geralmente, uma hidrelétrica utiliza-se a força da água. Por quê? Para aproveitar o potencial hidráulico de um rio. Então, geralmente, a hidrelétrica vai utilizar a água. A hidrelétrica utiliza a força da água. É importante que a gente entenda isso. A água, ela por si só, ela não pode ser utilizada para produzir energia. A água sozinha não produz energia. O que faz surgir a energia, produzir a energia, é a força da água e não a água em si. Certo? Então, é a força da água. É constituída de uma barragem, né? Onde a gente vai ter ali o reservatório, onde vai ter uma grande quantidade de água ali. Tem a casa das máquinas ou de força e com portas. Por onde a água vai passar ali. E, de acordo com a água, vai passando por pequenos orifícios ali. E, como há uma grande quantidade de água dentro aí dessa barragem e tal, ela vai entrar com toda a força, né? Uma grande quantidade com pequenos orifícios, com pequenos espaços. Então, ela vai entrar com toda a força. E assim vai fazer com que as turbinas possam girar, fazendo com que, através da força da água, seja produzida aí a energia elétrica. Uma vez represado nas chamadas barragens, o fluxo do rio impulsionam as turbinas das usinas hidrelétricas, né? O movimento giratório dessas turbinas hidráulicas gera a energia mecânica, que é, então, transformada em energia elétrica, né? Em energia cinética, a energia de movimento. E aí, a partir da energia cinética, chamada de energia mecânica, vai ser transformada aí em energia elétrica. A água utiliza o processo, no processo, a água que é utilizada no processo, ela vai ser devolvida para o rio. E aí, vai seguir o seu curso. E aí, a gente vai entender, passo a passo, como isso acontece. Primeiro, a barragem situada no canal habitual do rio vai acumular água para formar represa. Isso permite que a água adquire uma energia potencial, que depois transformará essa energia potencial em eletricidade. É importante a gente lembrar que há um desnível certo, esse desnível é necessário para que se construam ali essas represas. A água situada atrás das barragens irão correr através de uma entrada sendo conduzida dentro de um conduto forçado, que seria esse canal aqui. Aqui a gente tem o reservatório de água e o canal por onde a água vai passar, certo? Essa água está represada ali. Então, como ela vai ser represada, o rio, a força do rio, porque o rio é corrente, ele não fica parado, não é igual um lago. Então, essa força da água vindo com tudo aí vai acabar entrando aí, fazer com que a água entre aí dentro deste canal, com toda a força, fazendo girar essa turbina. E aí a gente vai ter ali a casa da força, onde nós temos o gerador, que vai transformar essa energia cinética ou energia mecânica, a energia de movimento, em energia elétrica, passando aí pelas linhas de transmissão de energia. E a água vai voltar para o rio, depois de passar por essa casa aí de força, ela vai voltar para o rio, o percurso normal aí do rio. E aí, três, a energia potencial vai ser transformada em energia cinética, que é a energia de movimento, à medida que circula pelo conduto. Ao chegar na sala das máquinas, a água atua sobre as pás de turbina, fazendo com que essas turbinas, elas girem, que vai transformar a energia cinética, em mecânica de rotação e, posteriormente, vai transformar em energia elétrica. A água, uma vez que forneceu sua energia, vai ser conduzida para o rio abaixo, né? Através do canal de escoamento, que é esse canal aqui que fica logo após a turbina. O eixo da turbina está unido a um gerador elétrico, que ao girar vai converter a energia de rotação em eletricidade, né? E aí, a gente entende que, como foi visto aí no vídeo, né? Esse tipo de energia, ele traz algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, vamos lá. Quais são as vantagens da energia hidrelétrica? Primeiro, que vão usar um recurso, né? Que é a água, que é um tipo de recurso natural renovável para a produção de energia. Já é uma das vantagens, né? Uma vez que vai haver um custo-benefício aí, bem legal. Vai emitir menos poluentes atmosféricos. Se trata de um tipo de energia limpa, né? E os custos operacionais também da usina hidrelétrica são considerados muito baixos, se a gente for comparar outros tipos de energia. Mas, esse tipo de energia também traz algumas desvantagens. Que desvantagens são essas, Prô? Nada também é... As mil maravilhas, né? Tem seus benefícios, mas também tem aí suas consequências, né? Algumas coisas ruins, algumas desvantagens que pode trazer aí esse tipo de energia. Como, por exemplo, a alteração nas formas de vida da população, especialmente os grupos tradicionais, né? Os ribeirinhos aí, os indígenas, os quilombolas, né? Uma vez que a água pode invadir o espaço onde essas pessoas ali habitam. A supressão da vegetação nativa por meio do alagamento também das grandes áreas, das florestas, por conta da construção das barragens, pode fazer com que apodreça as raízes aí de algumas plantas, devido ao alagamento, né? E acabe ali também morrendo alguns tipos de plantas, né? A emissão de gases que intensificam o aquecimento global, como é o caso de dióxido de carbono, do metano, né? Que são produzidos por meio da decomposição da matéria orgânica. A acentuação do assoreamento dos rios também, devido à intensa modificação do fluxo natural da água, que vai estar ali represada, né? Então, isso pode contribuir para que haja o assoreamento dos rios. As matas ciliares que protegem ali, elas podem ser extintas, né? Devido à modificação do fluxo natural da água, e assim pode... A terra, né? O rio Aucalipo protegido pode atingir os rios. A extinção também de algumas espécies, em especial as espécies aquáticas, que podem ser atingidas por conta da modificação do fluxo da água do rio, né? E o desequilíbrio também dos ecossistemas por meio da transformação das dinâmicas ambientais, da alteração dos recursos naturais, como é o caso do solo, como é o caso do ar, como é o caso da água. Então, a energia hidrelétrica também traz, trazem esses tipos aí de desvantagens. Por isso que é importante, mesmo se tratando de uma energia mais barata, de uma energia limpa, né? É importante que a gente economize energia. E a gente está vendo que está ficando bem caro, né? Para os nossos bolsos aí, cada dia mais essa energia, ela vem subindo aí. E aí é importante que a gente economize em casa. De que forma? Verifique sempre o estado das borrachas de vedação na geladeira, porque se a geladeira ela ficar ali meio que aberta, né? Entre aberta, pode causar desperdício de energia. A TV, mesmo ela desligada, né? No botãozinho desligar lá, que a gente geralmente faz, ela gasta energia se você não retirá-la da tomada. Então, é preciso que retire ela da tomada também, porque aquela luzinha, né? Que tem na televisão ali, que fica aquela luzinha vermelha, também está gastando energia. O chuveiro também, a gente colocar na função verão, durante o verão, né? Porque aí o consumo é de 30% maior do que se a gente estiver utilizando durante o verão, o morno, né? E manter também os filtros do ar-condicionado sempre limpos. E aqui a gente tem algumas dicas para o verão, né? Então, a gente já falou sobre algumas das dicas, né? A utilização também da lâmpada LED é muito importante, porque consome menos energia, né? A gente retirar a tomada, não só a televisão, mas o computador e outros equipamentos, porque os aparelhos, quando eles estão stand-by, né? Quando tem aquela luzinha vermelhinha ali, também está gastando energia. Evitar também o uso excessivo do ar-condicionado, além de trocar sempre os filtros, né? A gente também evitar utilizar quando não é necessário. Em épocas que está mais frio, por exemplo, a gente não precisa estar utilizando o ar-condicionado. A geladeira, né? Deixar pelo menos 10 centímetros também de distância da parede, né? Porque assim a gente pode também estar economizando energia. Além das borrachas, que a gente já falou sobre isso, né? Verificar ali a situação, como é que estão as borragens, para ver se está vedando direitinho. Combine também a iluminação natural com as paredes, com cores claras, né? O que acontece? Quando a gente pinta a casa com a cor mais escura, né? Fica muito escuro e a gente vai estar utilizando durante o dia a energia, né? A energia elétrica. Então, com as paredes mais claras, o ambiente vai ficar mais claro, então a gente não vai precisar ficar acendendo a luz. Utilizar o chuveiro na função verão, a gente já falou sobre isso. Evitar abrir a geladeira, né? O tempo todo retirar o que a gente precisa para poder fazer aquele tipo de alimento, né? Para não ficar abrindo o tempo todo, que vai estar gastando energia também. Acumular roupas para lavar e passar também é uma forma da gente economizar energia e evitar churrasqueiras e grelhas elétricas e também manter os aparelhos limpos, né? Como é o caso do micro-ondas. Essas são algumas dicas que a gente pode estar economizando no verão. Não somente no verão, mas em outros períodos também, né? A gente pode estar utilizando algumas dessas dicas aí, como, por exemplo, a utilização das lâmpadas LED, né? O stand-by, né? Não deixar esses aparelhos em stand-by. Retirar da tomada, né? A televisão, no caso. Por exemplo, o acúmulo de roupas para lavar e passar também. É importante que a gente pode estar utilizando em outros períodos. Evitar a geladeira o tempo todo também. Em outros períodos, manter os aparelhos limpos também. Então, várias dessas dicas aí podem ser utilizadas não somente no verão, mas nos outros períodos também do ano, né? Nas outras estações aí do ano também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Também utilize na prática essas dicas aí que a gente viu hoje, né? Afim de contribuir com o meio ambiente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho